O sorteio do grupo 9, então as lojas participantes é a loja do Marceneiro de Caçador e a Madegrine de Aranguá. Vamos lá? Vamos abrir a urna aqui, dois pontinhos, vamos ver quem é o primeiro e feliz árduo desse grupo, vamos passar para o auditor para ele validar. Ok. O pão validado, e o ganhador é o Alex Teres Vieira, da Madegrine de Aranguá, parabéns. Vamos para o seu nome contemplado. Vamos passar aqui pela validação para o nosso auditor também. Está certinho. O pão validado também, e o ganhador é o Atilio Antônio Teixeira, da Madegrine de Aranguá, parabéns.